Hoje, uma das minhas alunas virou para mim. Ela falou, olha, Lúcia, eu tive o Natal super gostoso, eu comi o que eu queria comer, mas eu quero que você saiba que, apesar disso, hoje eu já caminhei nove quilômetros. Normalmente eu caminho menos, mas hoje eu caminhei nove quilômetros. Olha só o que ela está me dizendo. Eu fiz a parte que me cabe. Eu fiz a minha caminhada. Eu fiz a minha escolha alimentar melhor. Eu fiz o meu crescimento emocional. Eu vim para as lives. Eu fiz os exercícios que você propôs. E eu digo para você, Dona Maria, você não é vítima do seu sobrepeso. Você não é vítima da sua gordura. Aconteceu alguma coisa que te levou a esse lugar? Aconteceu, beleza. Agora vamos mudar. Já passou, mudou. Vamos fazer diferente.